Ah, olha só, eu preciso de um avião desse, eu acho que eu vou mendigar dinheiro pro meu papai comprar um avião. Tem não, tem não, não tem nada não, tem dinheiro não. Como assim, papai, papai? Eu não tenho, não tenho, não posso, não vou dar, não quero, não tenho, não tenho, papai tá duro. Mas você comprou um Mustang preto e você joga na sua garagem. Joga esse Mustang preto na minha garagem, ah, uma Benz, uma Lebo, tanto faz, yeah, yeah. Papai, eu já tive uma ideia, comprando carros que me convenham, Porsche Rolls, mas quer pra ela poder, ah, oi filho. Parabéns, que showzinho, hein, eu tive uma ideia, olha só, você poderia vender esse carro e comprar um avião pra mim, não é uma ideia, não é uma ideia. Ah, é aqui, é pra você aqui, ah, você poderia também calar a sua boca e começar a falar coisa que presta, porque eu já tô cansado de ter um pirralho imbecil do meu lado, sempre falando merda. Ah, papai, olha só, a gente vai ter que, ah, peraí, tô recebendo uma ligação. Ligação, atende. Ryder, ok, tá bom, pode deixar. Não vou cuidar de cachorro nenhum, hein, vai fora. A gente vai ter que resgatar um tal de Ryder que tá nesse, no kifo aqui, tudo nojento, ó. Hum, vamos ver se a gente acha então, né, Benz? Acho que o Dr. Octopus, o Dr. Octopus prendeu ele ali, ah, ó, está ali, ah, papai, papai, amor, na primeira vez, olha só, aquele quadriciclo, valeu. Você gostou do quadriciclo do Ryder, filho? Ai, eu quero muito pra mim, cobrar um pra mim, papai, tudo é aquele, né? Não, melhor a gente, vamos fazer o seguinte o tempo. Redwood pela manhã. Hã? O que ele tá fazendo? Redwood pela manhã. Tive uma ideia, a gente pode fazer o seguinte, filho. O quê? Nós podemos coagi-lo com essa minha Nerf, e daí... Papai, não, 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 você é um herói, não, filhão, papai, não. Ah, ele tá dormindo, ele tá dormindo, ó, 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 ó. Ah, eu acho que eu gostei dessa ideia. Aham. Olha que imbecil, filho, vai, rouba essa pela. Sabe, 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 não dá, não dá. Eu não caibo, pode ir, pode ir, pode ir. Ah, não caibo. Ah, ó, minha areia, ó, minha areia, ó, minha areia, ó, meu quadriciclo. Filho, vem cá, atropela ela, filho, atropela ela, filho. Meu quadriciclo, não, 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 não. Ah, toma isso aí, feliz. Vamos embora, filho, vamos embora, vamos embora. Não, filho, não vai cair no limbo. Não, não, não. Pera, pera, vai, não, 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 não. Não, filho, eu vou com seu... Vou pegar aqui meu quadriciclo. Ih, Google, vai pegar o cachoto, cara. Meu Deus, nossa, eu passei ele pro outro lado. Ah, droga, não. Cadê o quadriciclo? Ah, vocês me paguem. Quer saber? Eu vou spawnar esse quadriciclo em um lugar onde vocês nunca mais vão. Olha o quadriciclo. Vamos pegar, vamos pegar, vamos pegar. Não, não. Não vou pegar. Volta, volta, volta. Volta, volta, pega, pega, pega. Bora, filho, bora, 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 bora. Perseguição. Não, não, não. Você nunca vai me pegar, seu bobão. Vai cuidar do seu cachorrinho. Ah, filha da mãe. Uhul. Esse quadriciclo, o que você não dá um faz? Ah, uau. Ih, cara, eu vou correr pra cá, você vê? Eu vou mucosar, papai. Eu vou mucosar, papai. Eu preciso mucosar ele, mucosar, mucosar. Quer ver, eu vou esconder aqui. Ele nunca vai achar, certeza que não. Aqui? O Daniel é burro, porque ele tá aqui atrás, filho. Eu tô vendo aqui, ó. Como é o meu quadriciclo? Ah, homem-aranha. Nunca. Vou fazer a moto com o meu blazer aqua. Vem, papai, corre, corre. E eu vou explodir o seu blazer aqua com a minha moto. Tchau, otário. Vai, filhão. Acelera o Jesus. Aceleram, vamo. Aceleram a trilha do trem. Cuidado com o trem, papai. Não. Ai, ai. Machicou um pouquinho só. Pera, pera. Uau. Papai, ele tá vindo ou não? Eu não tô nem mais te vendo, filho. Nossa senhora. Caramba, eu acho que eu vou esconder ele aqui. Pera. Mas esse quadriciclo aqui é muito lento. Eu vou precisar dar uma duradinha nele, papai. Pera. Será? Eu acho que dá pra você fazer uma super tunagem muito fácil e rápido. Em cinco minutos. Somente com ovo, pão e leite. Será? Sério? Aham. Hum, sei não, hein. É sério. Mas ovo é muito bom, né? Tem muita proteína. Pera, vamos parar aqui. Nem sempre. Minha mãe tá com colesterol alto de tanto comer ovo. Caramba. Ok. Papai, é isso? Vai explodir isso. Vai explodir. Tira o quadriciclo. Vem cá. Tira o quadriciclo. Pronto. Nossa senhora, tá pegando fogo. Nossa, ainda bem que não explodiu a sua moto, hein. Sim, foi por pouco. Quase. Papai, olha só o que eu consegui. Minha nova aquisição. Um quadriciclo. Nem quero saber, mas aquele avião bobo. Agora eu tenho um quadriciclo. Esse aqui é seu? É incrível. Ah, não, 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 não. Aê? Aê? Não, 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 filho, não, filho, não, filho. Bobão, já era. O que você fez com a minha moto? Parece que você explodiu ela. Aham, já era, já era. Agora eu vou passar. Dá um rolezinho com o meu novo quadriciclo. Eu nunca pensei que eu diria isso, mas eu odeio o meu próprio filho. Tchau, Bobão. Tô nem aí pra você. Agora eu vou dar um rolezinho com o meu novo quadriciclo. Tchau, obrigado. Errou, Bobão. Ah, 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 infeliz. Eu fiquei muito na mão agora graças a esse maldito bebê Homem-Aranha. Ai, estou com muita raivinha. Ai, quer saber o que eu vou fazer? Quer saber? Primeiro eu vou explodir esse gás aqui da minha vizinha que não para de encher meu saco só porque eu fico ouvindo o TZ da Coronel muito alto. Tá, agora o que eu vou fazer em segundo lugar é explodir esse outro aqui. E agora sim, eu tive uma ideia. Eu vou ligar pro Ryder pra ele me ajudar a recuperar o quadriciclo dele e se vingar do bebê-aranha. Porque aquele bebê maldito traiu o Ryder e também eu. Ryder, alô? Homem-Aranha, você me paga. Você levou o meu quadriciclo. Desculpa, cara. Eu tava no lado errado. O meu filho me trollou. Ele acabou me ferrando. Ele explodiu a minha moto e levou o quadriciclo sozinho. Agora eu quero me unir a você pra nós dois derrotarmos ele. Isso é um pouco desconfiante. Por que o pai iria contra o próprio filho? Porque aqui nessa terra do GTA é sem lei, cara. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Então tá bom. Me passa a lock que eu estou indo aí. Vou te passar a minha localização. Recebi, estou indo. Tchau. Aí quando ele pegar, vai explodir. Não vai ser de ninguém. Agora é só ficar aqui esperando que eles vão aparecer. Aqueles otários. Meu quadriciclo que o Homem-Aranha passou a localização. Um barulho estranho. Pera aí. Deixa eu explodir aquilo ali. Que pode ser tóxico. Oi, Ryder. Você nem me esperou. Acabou ferrando a minha gravação. Olha só. Cheguei aqui. E agora é só a gente pegar esse quadriciclo de volta. Ó, cachorro. Não, não, não. Eu sou patrulha canina. Eu sou patrulha canina. Calma aí. Eu tenho uma bolinha. Vai pegar, vai pegar, vai pegar. Vai pegar. Vai pegar. Pera aí. Deixa eu levar ele pra pegar. Não. Pega, pessoal. Pega, pega. Oxi. Acho que ele pegou. Ele pegou. Olha. Agora olha só. Aquele bebê acha que a gente é imbecil. Ele botou dois explosivos aqui, ó. Eu já sei o que eu faço. Quer ver? Não, eu não consegui. Não, eu sou imbecil. Eu não consegui. Tá muito ruim. Estralados. 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 Não, 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 não. Vem cá, garoto. Vou matar esse cabeçudo. Volta aqui. Volta aqui, bebê. Ainda não acabou. Ainda não acabou, bebê. Ainda não acabou. É o seu fim agora. Eu vou te derrotar. Eu vou te derrotar pra sempre. Toma aqui. Tu é meu pai. O que? Eu não sou mais seu pai. Nada. Agora eu quero a minha vingança. Eu vou querer tudo de volta. Tudo que você tirou de mim. Sua fralda. Volta aqui, bebê. Tu não sabe quem eu sou. Tu não me conhece, rapaz. Você não me conhece. Você não me conhece. Você não faz ideia de quem você está se metendo. Você não está entendendo aqui, ó. Vamos aí. Aqui, ó. Aí, ó. Toma aqui, ó. Estou... E aí, ó.